Felicidade Felicidade Tudo é riqueza, é joia, sempre és Mas uma pessoa fala nas deguras Logo pensamos em tais amarguras Mesmo sem querer até dar vontade A maltratar a felicidade Perde-se os mundos assim tão formais Pois todos têm direitos iguais Todos pretendem que lhes desbestar Que esperas tu para nos abraçar Felicidade, felicidade Vem ter comigo, não me deixes não Porque sem ti, quem todos querem Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, é preciso Se te procuro, é porque mereço Felicidade, oh felicidade É riqueza, é joia, sempre és Felicidade, oh felicidade Felicidade Felicidade, vem ter comigo, não me deixes não Porque sem ti, quem todos querem Não é feliz qualquer coração Se eu te quero, é preciso Se te procuro, é porque mereço Felicidade, oh felicidade Tudo é riqueza, é joia, sempre és Meu cavalo, azão Pasta nas maras, botejo Dizem que é o melhor Que nasceu de Batenjo Por céu de filhos dotes E que nas corridas ganha tantos louros É com distinto e elegância É com distinto e elegância que aqui nas lezerias até vai os touros É o seu nome, estrelinha Quando lhe faço uma festa Naquela pequena estrela Naquela pequena estrela Que eu tenho estampada na testa Mas quando eu vou montar Loucas perícias é vilas Parece que quase chega A tocar lá nas estrelas A feira da colega Deu lá tanto de falar Pois ganhou os troféus todos Que havia lá para ganhar Este cabelinho amigo É teu amigo É teu amigo Que não me quer deixá-lo E estará sempre ao meu lado Que quero ter O melhor cavalo É o seu nome, estrelinha Quando lhe faço uma festa Naquela pequena estrela Que tens tampada na testa Mas quando eu vou montar Loucas perícias é vilas Parece que quase chega A tocar lá nas estrelas A tocar lá nas estrelas A minha relação Com um gado e com um brilho Para mim Quando lhe subiu Passou a troca Ou em correria Um povo outro igual Lá na perderia Janeiro Janeiro mais brilhava A cheia Não disse eu caí Na tua teia Responde Responde Não, não me importo Talvez Talvez Te queira Talvez Te amo Mas digo não Mais uma vez Janeiro Janeiro mais brilhava Janeiro mais brilhava A lua cheia E disse eu caí na tua teia Responde Responde Não, não me importo Talvez Te queira Talvez Te queira Te amo Mas digo não Mais uma vez Eu Olhe bem O sentimento Não é Como Qualquer Vento Se Volta Preto Do lado Tão Errando Afestado Não Quero Que Você Diga É Eu Que Quer Intriga Amor É Talvez Demais Um amor Como Eu Não Tiveste Jamais De bem O sentimento Não É Como Qualquer Vento Se Volta Preto Do lado Tão Errando Afestado Sem Nós Dois O que Penso Mas De você Eu Não Esqueço Nem Que Seja Por um Dia De amor De paixão e calor Foi na margem do rio Mir que acordei já cansada de sonhar Eu Eu Queria ir contigo rio Mir que acordei já cansada de sonhar Eu Eu Queria ir contigo rio Mir que acorde também o mar Mas Depois e bem depressa voltarei no meu lindo cantinho E E na margem do meu rio desafio cantar-lhe um passarinho E na margem do meu rio desafio cantar-lhe um passarinho Gostoso Gostoso ouvir as esquilas dos rebanhos junto ao grito de um pastor Gostoso ouvir as esquilas dos rebanhos Gostoso ouvir as esquilas dos rebanhos Junto ao grito de um pastor Junto ao grito de um pastor Gostoso ouvir as esquilas dos rebanhos Gostoso ouvir as esquilas dos rebanhos Bostoso ouvir a sua mansão dos rebanhos E na margem do rio Mir é na verdade O sol é meu companheiro E na margem do rio Mir é na verdade O encanto verdadeiro E na margem do refiro é na verdade O encanto verdadeiro O meu ponto já se viste Na colina o sol é meu companheiro E na margem do rio Mir é na verdade O encanto verdadeiro E na margem do rio Mir é na verdade O encanto verdadeiro E na margem do rio Mir é na verdade O encanto verdadeiro E na margem do rio Mir é na verdade O encanto verdadeiro Quando te encontrei Nesta longa estrada Estrada de mágoas E a vida tem Vinhas do lado Da desventura Sorte futura Nem sempre vão Se tal ironia Foi tal ver razão Para nos juntar Na nossa estrada E encontramos Caminho certo Foi céu aberto No bem esperado No bem esperado De asa ao peito Saltei a marras Do pensamento O coração Adormecido Meteu a tempo Teu lindo rosto Foi fogo posto Em chama louca Que eu queria amar Sobre calar A minha boca De asa ao peito De asa ao peito Saltei a marras Do pensamento O coração Adormecido Bateu a tempo Teu lindo rosto Foi fogo posto Em chama louca Que eu queria amar Sobre calar A minha boca De asa ao peito De asa ao peito De asa ao peito De asa ao peito Saltei a marras Do pensamento O coração Adormecido Bateu a tempo Teu lindo rosto Foi fogo posto Em chama louca Que eu queria amar Sobre calar A minha boca De asa ao peito Saltei a marras Do pensamento De asa ao peito De asa ao peito Saltei a marras Do pensamento O coração Adormecido Bateu a tempo Teu lindo rosto Foi fogo posto Em chama louca Que eu queria amar De asa ao peito De asa ao peito Minha vida Minha vida irá mudar Meu destino Será o som da guitarra Leverei a vida a cantar Baila, bailarei Baila, bailarás O toque de uma guitarra Sempre cantarás Baila, bailarei Baila, bailarás O toque de uma guitarra Sempre cantarás Baila, bailarás Paz e amor e tanta felicidade Que eu nem posso acreditar Ser cigano é tão bom, me engana que eu gosto Meu destino é fazer sonhar Baila, bailarei, baila, bailarás O toque de uma guitarra sempre cantarás Baila, bailarei, baila, bailarás O toque de uma guitarra sempre cantarás Baila, baila, bailarás Baila, bailarás Oi, que sou uma cigana morena Minha vida irá mudar Meu destino será o som da guitarra Levarei a vida a cantar Baila, bailarei, baila, bailarás O toque de uma guitarra sempre cantarás Baila, bailarás Baila, bailarei, baila, bailarás O toque de uma guitarra sempre cantarás Baila, bailarás Baila, bailarás O toque de uma guitarra sempre cantarás Baila baila rei, baila baila rei O canto é de uma guitarra, se africanta rei Sous-titres par Juanfrance Vem mês de junho, vamos lá para a festa Santos populares atrapados Vem para a marcha até lhes pular o pé E as raparigas chorrem com fé Arcos, balões, flores e festões Nas maras das ruas onde a marcha passa Passas Lisboa, são sol a brilhar Lisboa se orgulha, os barros filam com graça Lisboa nasceu e depois cresceu Teu tejo a viu uma senhora Beijou os seus pés e se já não és Que a teza encantadora Tu tens tradições, antigos pergões Nos trajes mil cores Tu cheiras amar e sabes cantar Cantigas de amores Já se vêm pares, se cruzam olhares Cheira a mais ricos, cravos de papel Quadras singelas, sempre bem atentas Aos teus namoricos, às praças mais belas E os rosmaninhos já se ouve estalar Em grandes fogueiras que são para saltar É assim Lisboa com vida e alegria E canta Lisboa, mas se quieto é o teu dia Lisboa nasceu e depois cresceu Eu tejo a viu uma senhora Beijou os seus pés e se já não és Que a teza encantadora Tu tens tradições, antigos pergões Mostras as mil cores Tu нужas amar e sabes cantar Cantigas de amores Música Lisboa nasceu e depois cresceu E o Tejo viu uma senhora Beijou os seus pés e se já não és Que alta és a encantadora Tu tens tradições, antigos pregões E os trajes mil cores Tu cheiras amar e sabes cantar Cantigas de amor Ser artista é ser alguém Que bonito é ser artista Ser artista é ser alguém Que bonito é ser artista Ver as coisas mais além Do que alcançar a nossa vista Ver as coisas mais além Do que alcançar a nossa vista Ser artista é ser alguém Que bonito é ser artista A arte é força imanente Não se ensina, não se aprende A arte é força imanente Não se ensina, não se aprende Não se compra, não se vende Nasce e morre com a gente Não se compra, não se compra, não se vende Não se compra, não se vende Nasce e morre com a gente A arte é força imanente Não se ensina, não se aprende A arte é força imanente A arte em nós se revela Sempre de forma diferente A arte em nós se revela Sempre de forma diferente Cai no papel ou na tela Conforme o artista sente Cai no papel ou na tela Conforme o artista sente Conforme o artista sente A arte em nós se revela Sempre de forma diferente Os meus versos o que são Devem ser se não os confundo Os meus versos o que são Devem ser se não os confundo Pedaços do coração Que eu deixo cá neste mundo Pedaços do coração Que eu deixo cá neste mundo Pedaços do coração Que eu deixo cá neste mundo Os meus versos o que são Devem ser se não os confundo Pedaços do coração Pedaços do coração Pedaços do coração Que eu deixo cá neste mundo Os meus versos o que são Devem ser se não os confundo Quem mora naquela rua Um dia morou na minha casa Quem morou na minha casinha Quem mora naquele andar Já teve o meu como o seu Quem mora lá morou cá O seu quarto já foi meu Quem mora naquela rua Mora agora separado Já morou na minha casa E já dormiu ao meu lado Quem mora naquela rua Não sabe como se ama Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua Quem mora naquela rua Um dia morou naquela Onde encontrava tremura Por detrás de uma janela Quem mora naquela rua Mora longe da paixão Quem mora naquela rua Morou no meu coração Quem mora naquela rua Mora agora separado Já morou na minha casa E já dormiu ao meu lado Quem mora naquela rua Não sabe como se ama Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua Quem mora naquela rua E já dormiu ao meu lado Quem mora naquela rua Não sabe como se ama Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua Quem mora naquela rua Eu quando estou com ele Sou tão feliz Que inspira confiança Ternura e bondade O amor e a amizade Que eu sempre quis Olhar apaixonado Dizendo que me amam Adoro rapaz Adoro rapaz Além de gano Adoro rapaz Além de gano Seus olhos são a fonte A fonte de água pura E eu ando à procura De alguém assim Fiel de toda a vida Amor para a vida inteira Amigo e companheiro Até ao fim Até ao fim Tão lindo o seu sorriso Dizendo que me ama Adoro rapaz Além de gano Adoro rapaz Além de gano Dos campos Trouxe o amor E o cheiro E o cheiro Arroz E o cheiro E tão singelo E o cheiro E o cheiro Amor Eu estou apaixonada Por ti, que tanto amo Rapaz, meu amor, aléjano Rapaz, meu amor, aléjano Rapaz no muro, além de gero